Canal Rei da Amidoinha Youtube A partir de agora mais um vídeo Direto da Feira de Queijo Aqui da cidade de Cachoeirinha A partir de agora mais um trabalho em nome do Rei da Amidoinha A gente agradece a turma Em nome da Abrinox Vendendo acessório para todo o Brasil Através do nosso amigo Benedito Visite o nosso site, compre acessório E a gente entrega em todo o Brasil A partir de agora mais um vídeo Aqui na cidade de Cachoeirinha Feira de Queijo, tamo junto! A gente tá aí rapaziada Essa feira começa muito cedo A gente chegou um pouco tarde Mas dá pra gente fazer Que você tenha uma noção mais ou menos dos preços Aqui da Feira de Queijo, aqui de Cachoeirinha A gente agradece a turma Que acompanhou o trabalho da gente no Youtube 14 reais de 1 litro, é? É 1 litro, aqui é 8 E a 2 litro? 28 Valeu, galera O teu nome é? Carlos E o Pato Carlos, é? É E a feira hoje, foi boa? Tá devagar Tá devagar? Da agora por diante A tendência é ir fracicendo, né? Tudo indica que sim O comércio tá parado Valeu Valeu, Carlos A gente agradece, tamo junto 17 e 18 reais, né mestre? É 18 reais Seu nome é? Marrom Meu pai de Marrom Aí vem aqui e visita o patrão Ele aqui, ó O homem é diferente Tá aí, feira de queijo Valeu, Marrom A gente agradece aí Tamo junto Aí, ó Essa manhã, direto da feira De queijo na cidade de Cachoeirinha Para o nosso canal no Youtube O rei do amendoim que é diferente Tamo junto Mais é o quilo Vem aqui em Cachoeirinha Comprar queijo 17 é o quilo Aqui nessa manhã na cidade de Cachoeirinha E o canal rei deve ir girando Girando aí com vocês aqui, ó Ó, e vamos aqui Dar um giro aqui nessa Nos litros de manteiga Eita, coisa diferente Quanto é a manteiga aí, meu filho? Não, tá bom Ó, tema filho Manteiga de um litro Só paga 16 Ó, ea Meio litro 8 reais E ela assim, 200 gramas Só paga 4 E o docinho de leite? O docinho de leite é 4,50 A cocada aqui é 5 Manteigazinha assim, ó Sim 5 reais E ainda tem uma chaquezinha, hein? Tem uma chaquezinha Boa, primeira Diretamente de Caicó Diferenciada, né? Diferenciada 27 quilos E essa assim, mais gorda 22 reais o quilo Bom dia Tô meio ocupado Direto da feira E o movimento hoje Como é que tá? O movimento tá Tá devagar Mas tá dando pra descolar Tá saindo, né? Tá saindo devagarinho Ô Alisson, essa feira Começa a que hora mesmo? A gente chega aqui Por volta de 1 hora da manhã 2 horas Quando é 3 horas A gente começa o movimento Aí quando amanhece o dia Vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo, exatamente Valeu, minha joia Pra comprar manteiga na sua mão Qual o contato do telefone? Contato do telefone é 081-9-7105-7290 Varejo em grosso, né? Varejo em grosso A gente entrega Pra todo o Brasil Valeu, minha joia Olha, rei de amendoim Tamo junto Né, mexe? Aí, ó Quanto tá o queijo, irmão? Ó o queijo de manteiga Tá quanto quilo, meu filho? Ah, 25 25, abençoada Valeu Deus abençoe Aqui é a barrinha Aqui, ó E esse aí, mexe Quanto? 18 18 a peça, né? 18 reais E o seu, Potência? 20 20 reais Aqui Diferenciado, né? Seu nome é? Geraldo Seu Geraldo, né? Seu Geraldo E o movimento hoje, bom? Fraco Fraco, não é, Seu Geraldo? É assim mesmo, né? Vai melhorar, se Deus quiser, né? Tamo junto O movimento aí nessa manhã Direto da Feira do Queijo Na Cidade de Cachoeirinha Para o canal Rei da Amiduí no YouTube Tamo junto Né? Bom dia Satisfação Tá quanto quilo hoje, Celso? 20 reais 20 reais, né? É E a feira hoje, foi boa? Não, não tá boa, não Tá boa, não? Tá boa, não Mas já descolou? Claro, né? Ainda não Não, não é possível Ainda não Não descolou ainda hoje, não? Não, não, não É, o seu é de que região? Salbento Salbento do Una, terra boa Terra do cantor Avalença, né? Seu Avalença? É, isso mesmo É, a feira hoje foi meio fraca um pouco É, hoje tá mais fraca um pouco É normal, né? É normal Acontece É normal Me diga uma coisa Pra comprar o telefone na sua mão Tem um telefonezinho pra não ligar, tem? No momento não No momento não Tem que ir na Fazenda, hein? Tem que ir na Fazenda ou aqui na Feira mesmo É, lá em Cachoeirinha Lá em São Bento é o que? É na próxima cidade? É, é próxima cidade Quem chega lá e procura o seu Qual é o seu nome? Jailson Jailson do Queijo Isso mesmo Alcabandei, olha ele ali do outro lado, né? Ô, velho diferente Valeu, minha joia Tamo junto Essa manhã, direto da Feira do Queijo Aqui, ó Olha aqui a diferença Aqui, ó Olha aí, ó Turma boa Que vem acompanhando o nosso trabalho Aqui é uma banca Diferente Só trabalha com queijo de manteiga Olha aí, ó Olha aí o patrão aí já Tá vendo aí? Movimento Olha aí, ó Vem pra cá Toda semana A gente tá aqui Trazendo esse conteúdo pra vocês Que acompanham o trabalho Do Rei de Amido No YouTube Feira de Queijo Da Cidade de Cachoeirinha Diferenciada Jailson, bom dia, né? Bom dia Satisfação mais uma vez Feira de Queijo Bora apresentar a mercadoria hoje, bora? Bora Vamos fazer uma pegada diferente hoje Bora, vamos lá Vamos começar com esse queijo pequeno, né? Esse aqui é o quadradinho de 500 gramas Não dá um quilo, né? 500 gramas, né? Não, 500 gramas Eu sei Né? Na sequência Nós tem a rapa A rapa quadrada De 500 gramas também Que é um queijo especial Pra quem gosta de uma Do cascãozinho do tacho Um gosto diferenciado, né? É Aí tem esse aí Tem a bola A bola, aqui de bola De 500 gramas Todas no vácuo Os sabores são os mesmos, né? São todos os mesmos Só muda o formato, né? Ok Agora tem um tradicional Que é de quilo, né? É Isso é manteiga Queijão grande desse É sobre encomenda, né? É manteiga Ah, é manteiga É manteiga Entendi, entendi É manteiga E vende também no quilo, né? No quilo No quilo É manteiga Você quer um queijo de manteiga? Olha aí que coisa Ah, entendi Essa barra todinha vende Dá uns 3 ou 4 quilos aí, né? 5 quilos de manteiga 5 quilos Pronto Estamos aqui, direto da empresa O nome da empresa Tu é a? Gado Brabo Gado Brabo Queijo de manteiga Esse é o nome da empresa Direto pra vender, né? É É o meu contato Pode ligar direto pra mim A gente agradece A atenção você Turma da região Que quer abrir um comércio, né? Isso E tá com dificuldade De encontrar um fornecedor de queijo Direto da fábrica Direto da fábrica O telefone é isso, né? É isso Mais uma vez O telefone É o 811-19-9233-8952 Valeu, minha jovem A gente agradece Tamo junto Feira de queijo Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha E o canal Rei da Amidrinha Aqui tem queijo Varia de preço De 19, 20 Até 22 reais, né irmão? Depende da mercadoria Ovo de codor Ovo de capoeira E manteiga E a gente agradece A turma E segue em frente Nessa manhã Direto da cidade De Cachoeirinha Tá aí o movimento Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha Para o canal Rei da Amidrinha No Youtube 20 reais a peça aqui Quando fala peça Não quer dizer aquilo não, né Maria? Quando diz 18 a peça Não quer dizer o quilo não, né? Pode ser mais de um quilo É um quilo batido, né? Ok, a gente agradece A ela aqui Tá aí o cidadão aí E o comprador de lado A ele ali Caba velho desenrolado Bom dia, né? Bom dia É Maria do Queijo, é? Isso É assim? Daqui da cidade mesmo Ou de fora? Isso O Paulo São Francisco Ok É, conta o telefone Para a turma ligar Para a turma Para comprar o queijo 9803-1682 É, lembrando que é do zap, né? Isso Repete mais uma vez devagarzinho 9803-1682 Pronto, tá aqui Tá o queijo de Maria Hoje tá na razão de 18 reais, né? Valeu, a gente agradece Tamo junto Valeu, minha joia Esse foi o vídeo Da Feira de Queijo Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha A gente agradece a turma Até a próxima semana Se Deus quiser Mais uma pegada Do Rei de Amiduim É, a gente agradece Toda a galera Que acompanha o nosso trabalho A gente lembra que essa feira Começa muito cedo Por volta de 3h30 da manhã E segue até essa hora Essa hora já tá realmente Já praticamente Encerrando as atividades Da Feira de Queijo Na cidade de Cachoeirinha Até a próxima semana Canal Rei da Amiduim Tamo junto Dia encerramos aqui Com as vassouras aqui Tá, venda, né tia? Quanto é uma vassoura dessa? Oi? Quanto é? 3,5 3 por 5 Avar o terreiro, né? É O nome da senhora é? Carmelina Dona Carmelina A gente agradece a ela aqui E... Tudo bem? Ó aqui Tem também o girimum Muito... Quanto? 10 10 reais E o feijão, né? 10 reais 10 reais, né? É em greve É em greve Tá aqui A gente agradece os meninos aqui A turma Pra semana a gente volta Direto da Feira de Cachoeirinha Muito bem Um abraço aí pra vocês Deus abençoe todo mundo, né? Tá todo mundo junto Bom dia Como é que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus Quer mandar um abraço pra quem? Pra Valdenice Iracema Meu filho José Tudo lá no interior de São Paulo E Aras Faz muitos anos que eles tão por lá? Faz Tá certo Dendo de rapazinho, mocinha nova Que foram embora pra lá É Agradecer a Deus A senhora aqui da vassoura, né? Quanto é? É 2, 3 e 5 3 por 5 É Vassoura pra varrer o terreiro É, o terreiro Valeu, minha joia A gente agradece, vamos Tá bom